Afinal, por que a pessoa com diagnóstico de transtorno bipolar tem que ser muito rigorosa em relação à abstinência do álcool? Então, essa é uma dúvida que gera muita angústia nas pessoas que convivem com esse diagnóstico. Infelizmente, para muitas pessoas isso tem um custo social importante, a pessoa tem que se abster do álcool, mas é um cuidado realmente muito significativo. Em primeiro lugar, não há relação segura com o álcool para qualquer pessoa. Só que, óbvio, a pessoa saudável, que não convive com o diagnóstico psiquiátrico, que consome pequenas quantidades em situações muito esporádicas, ela vai ter poucas implicações. E já a pessoa que consome em grande quantidade, ou em grande frequência, ou que convive com algum diagnóstico psiquiátrico, ela vai ter implicações mais severas e significativas. Então, em se tratando do transtorno bipolar, tem uma complicação maior que é o álcool aumenta o nível de inflamação do organismo. E quanto mais o organismo estiver inflamado, mais o transtorno psiquiátrico se agrava. Então, a pessoa que já tem instabilidade do humor, que já tem episódios de depressão, episódios de mania, tão somente por conta do impacto do álcool em relação aos níveis de inflamação, a pessoa vai ter um agravamento dessa condição e vai ter um convívio com sintomas de sofrimento, em alguns casos de delírio, alucinações, e uma instabilidade muito maior do humor. Mas, além disso, o álcool, após o período que a pessoa consumiu, naqueles dias que gera aquele efeito de ressaca, como é chamado no senso comum, ele pode desencadear uma fase depressiva. Então, o álcool, no período de intoxicação, ele inibe as funções do córtex pré-frontal, ele deixa a pessoa mais impulsiva, ele pode agravar, pode potencializar um episódio maníaco ou hipomaníaco, pode fazer a pessoa ter comportamentos ainda mais desadaptativos, então isso já é um grande problema. E nos dias seguintes, a pessoa pode acabar tendo uma fase depressiva iniciada ou pode ter sintomas depressivos bem importantes. A intensidade dos sintomas depressivos na ressaca para uma pessoa que tem transo bipolar é sempre maior. Então, por conta de todos esses fatores, a pessoa que convive com o diagnóstico de transo bipolar, ela tem que ter muito cuidado em relação ao consumo de álcool. Sobretudo, quando a pessoa inicia a psicoterapia e ela está também sendo acompanhada por um psiquiatra, geralmente os dois profissionais vão recomendar que a pessoa fique o mais longe possível do álcool. De preferência, consumo zero, para garantir a maior qualidade de vida e a maior adesão ao tratamento. Então, é por isso que a gente faz essa recomendação. E óbvio, cada pessoa avalia as informações que recebe do profissional da saúde e age conforme aquilo que ela está disposta a se responsabilizar. Mas em geral, em princípio, a orientação dos profissionais da saúde é sempre prezar pelo baixo ou pela total abstinência do consumo de álcool. Espero que tenham gostado do vídeo e, caso tenham qualquer dúvida, por favor, deixem nos comentários que eu respondo vocês. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. E aí 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 Obrigado.